Bom dia, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Fênix Mão de Luz e estou aqui para fazer a nossa tiragem do dia. Hoje vamos trabalhar com o tarô dos elfos. É um tarô lindo da natureza, tem vários símbolos da natureza e quem vai estar com a gente é toda a caravana cigana. Hoje eu resolvi não trabalhar só com a energia do povo cigano, né? A gente trabalha aqui com o Cigano Vladimir, Cigano Pablo, Santa Saracali, Cigana Sibeli. Então vamos trabalhar com a energia de todos eles hoje, tá, meus amores? Vamos lá! A Deus peça sabedoria e discernimento, que eu possa ser digna, justa e honesta, que eu possa ser luz aonde quer que eu vá. Salve todos os caboclos, salve todas as minhas irmãs alquimistas, salve toda a caravana cigana, Maíri, salve sua banda. Cigano Vladimir, Cigano Pablo, Santa Saracali, Cigana Sibeli. Que todos possam se fazer presente nesse momento, para trazer um direcionamento para os meus amados irmãos iluminados que se conectarem com essa energia. A Deus peça sabedoria e discernimento, que eu possa ser digna, justa e honesta, que eu possa ser luz aonde quer que eu vá. Peço proteção ao meu anjo de guarda e às minhas guardiãs. E peço permissão para estar acessando a sua energia. Vamos lá, meus amados iluminados, O que que temos para os meus irmãos hoje? Olha, já caiu duas cartinhas. Olha só, gente. Caiu três de paus. E a carta da lua. Tem alguém aí querendo fazer uma transformação, né? Tentando, trabalhando em algo. Tentando encontrar uma luz. Um pouco desolado. Talvez preocupado. Eu vejo você aqui um pouco mais quieto. Querendo ficar mais só. Tentando buscar a paz dentro de você por algum motivo. É que a gente ainda não sabe, mas vamos descobrir. Você pode estar desconfiado de algo ou desconfiada, né? Ou até mesmo preso ou presa nas próprias ilusões, nos próprios pensamentos. Esclarece para a gente, tá? O que que está acontecendo com esse irmãozinho, com essa irmãzinha? Por que se sente assim? Eu vejo que até no seu local de trabalho, você está evitando muita conversa. Você está querendo ficar mais só. Saiu também o rei de espadas. Confirmando aqui o que saiu, né? Que você está preferindo ficar mais só com seus pensamentos. De repente, criando fantasias ali, desconfiando de algo. Como eu disse aqui, parece que até no teu local de trabalho, você está preferindo ficar mais quieto por algum motivo que ainda não foi mostrado para mim. Você tem dúvidas, tem preocupações e resolveu buscar a solitude por algum motivo. Tentar ficar mais isolado para entender o que está acontecendo. Saiu também aqui o rei de espadas. Confirmando, tá? Essa tua... Esse teu estado onde você está tentando buscar e se focar. fazendo planos, criando projetos. Pode ser até no teu local de trabalho que você está com essa preocupação. Ou área de estudos, né? Talvez você se isolou para se focar em alguma... algum curso, algum aprendizado. Saiu também a carta da justiça. E no fundo do deck, a carta do imperador. Aqui me mostra que você... vibrando nessa energia do imperador. Olha, e saiu também a carta do julgamento, gente. Pessoal, eu não sei o que você vem buscando porque não está especificado. Pode ser área de documentos, área de estudos. Pode ser que você tenha entrado com algum processo na justiça, ou está aguardando algo. Está criando planos e projetos aí, tá? Olha só, o quatro de paus saiu também. Já tinha saído aqui o três de paus. Você vem trabalhando, tentando entrar em contato, tentando se movimentar, tentando fazer a coisa fluir, né? E como saiu aqui a energia do imperador, você tem poder para isso. Seja o que for que você está trabalhando, que não ficou especificado ainda aqui para mim, você tem poder para fazer isso. Por quê? Porque você é uma pessoa muito conectada com o todo, né? Com a espiritualidade. É uma pessoa muito responsável, muito conectada com as coisas que acontecem ao seu redor. Eu vejo que você é aquela pessoa observadora, né? Você está lá no teu local de trabalho, sentadinho, sentadinha, mas você está vendo tudo o que acontece ao seu redor. O mesmo acontece na tua vida familiar, na tua vida pessoal. Você já é uma pessoa intuitiva, né? Você consegue intuir as coisas até mesmo antes dela acontecer. Pode ser que você venha sentindo que algo não está certo, né? Pode ser no seu local de trabalho, mas também pode ser em relacionamento amoroso. Porque saiu aqui a carta dos enamorados, né? Qual área estamos falando? Olha, pode ser no relacionamento profissional. Pode ser que tenha dois grupinhos aqui, tá, pessoal? Alguém que esteja passando por isso no relacionamento amoroso ou profissional. E um outro grupinho no profissional. Por quê? Porque saiu... Eu perguntei de que áreas a gente estávamos falando e saiu o Dois de Pentáculos, né? Mostrando você tentando equilibrar seu financeiro, mas não só a parte do dinheiro, como eu digo, né, pessoal? Porque prosperidade não é só dinheiro, né? E Pentáculos não é só dinheiro. É tudo que você almeja materializar. Vamos pedir mais três cartinhas para esclarecer do que estamos falando. É, como eu disse que poderia ser... Deixa eu ver aqui. Mais uma. Olha, saiu sete de paus. É, eu acredito que pode ser no financeiro ou relacionamento amoroso, tá? Pode ser também que você esteja de repente tendo um relacionamento no seu local de trabalho ou o teu relacionamento não está bem e isso está influenciando no teu profissional e no teu financeiro. Por quê? Porque quando a gente está passando por coisas íntimas, né? Coisas nossas, nossos medos, nossas preocupações em casa, a gente não consegue evoluir, né? No trabalho. O trabalho não rende, a coisa não flui. E eu vejo que por conta disso você resolveu ficar mais quietinho, ficar mais quietinha, tentar encontrar as soluções dentro de você, porque você já viu que buscar fora não está resolvendo, né? De repente uma pessoa dá um palpite, outra dá outro, uma pessoa fala uma coisa, a outra pessoa fala outra coisa e você não está conseguindo se encontrar. Veja um portal aberto para você. Saiu aqui o Pagem de Pentáculos. Pode ser que você não esteja... Eu acredito que você não esteja sabendo lidar com o seu financeiro, tá? Está tendo dificuldades. Olha aqui os dois de espadas. Não está tendo essa maturidade, porque saiu o Pagem de Pentáculos e o Dois de Espadas. Eu acredito que a tua parte financeira seja a que está influenciando mais nesse momento na sua vida. Só que você está cansado. Está cansada. Por que eu digo isso? Porque esse três de espadas ali me mostra você buscando, mas se sentindo cansado. Olha, saiu dois de paus também. E o Cavaleiro de Paus. Eu sinto que você está cansado. Aqui eu vejo uma pessoa que pode, que passou na realidade, né? Passou por muitas coisas na vida, teve muitas dificuldades, altos e baixos, como todos nós temos. E que hoje você olha para trás e se pergunta o que eu estou fazendo aqui? Por que que eu lutei tanto? E na altura da vida que eu me encontro, independente da sua idade, o que que eu criei? O que que eu produzi? O que que eu fiz de útil para mim? Por que que eu não sei nem quem eu sou e o que eu quero? Por que que tem tantas dúvidas, tantos fantasmas na minha cabeça? Por que que eu estou tendo essa dificuldade de me encontrar, de me sentir pleno? Não é só no financeiro, tá, pessoal? Aqui eu sinto que é algo muito mais profundo. É como se você estivesse buscando dentro de você. Nesses dias que se passaram, você está tendo recordações do passado, momentos bons que você vivenciou com a sua família, ou até mesmo na tua infância, né? Ou até mesmo na tua infância, na tua época de colégio, na época que você brincava com o seu cachorrinho ou com o seu animalzinho de estimação, ou que você ia, né, de repente levar o almoço com o seu pai no trabalho, quando você chegava do colégio e sua mãe estava na porta. Eu vejo essa saudade de um tempo que já se foi. Talvez seja por isso que você resolveu se isolar um pouco e tentar encontrar as respostas que você tanto almeja. Talvez essas dificuldades que você esteja passando hoje, né, dificuldades financeiras ou no teu profissional, você tivesse que passar pra poder olhar pra trás e lembrar de tudo. De toda a sua trajetória, de o quanto você foi inocente muitas vezes, mas de o quanto você também foi importante. porque eu vejo aqui que desde a infância você tinha uma coisa diferente. Você era inteligente, era esperto. Talvez você fosse, talvez você não fosse o melhor aluno da sua turma, porque você estava ligado em outras coisas. Você prestava atenção em tudo que estava ao seu redor. Você sempre tinha uma ideia borbulhando na sua mente, nem que fosse pra fazer um brinquedo novo ou pra contar algo que você imaginou pra alguém ou que você sonhou ou que você vivenciou. porque você não estava ligado apenas naquilo que estava acontecendo naquele momento. Você tem dificuldade em se conectar com aquilo agora. Porque na sua cabeça passa muitas coisas, turbilhões de coisas. Você é muito criativo, criativa. Você olha em algo que não está perfeito e consegue ver a perfeição nisso. Isso é muito lindo. O sete de espadas me mostra você bem racional hoje, bem observador, com saudade de casa, com saudade de se sentir em casa. como você se sentia quando era uma criança, uma adolescente, no canto dos pássaros para ver o colorido da natureza. Aqui pede que você toma bastante líquido, tá? Se alimente de alimentos leves, principalmente frutas. isso vai abrir os seus chakras, equilibrar o seu emocional. Seria muito importante você caminhar na natureza, respirar o ar puro, sentar embaixo de uma árvore. Mas também é muito importante que você não fique tanto tempo sozinho, tanto tempo nas suas imaginações, nas suas recordações. Se já faz tempo que você vem buscando isso dentro de você, está na hora de você voltar para a vida, tá? Por quê? Saiu um as de espadas aqui para você, mostrando algo novo chegando aí para você. Olha só. O 10 de paus vem finalizando esse ciclo. Nossa, eu acabei de dizer que chega, né? De você ficar isolado. Foi bom esse momento que você tirou para você, que você buscou dentro de você, que você tentou se conhecer, porque até então a vida foi te levando, te empurrando e você simplesmente viveu. Muitas vezes trabalhou em coisas que não gostava para se manter, para sobreviver, para se equilibrar. Você é uma pessoa que tem muita sabedoria e muito conhecimento. Você traz sabedorias ancestrais e isso te incomoda porque tem tanta coisa dentro de você, tantos pensamentos, tantos projetos que você poderia ter criado e não criou. Tantas coisas que você olha para trás e gostaria de ter vivido e não viveu. você sempre tentando se equilibrar e seguir o curso da vida e hoje você sente saudade de coisas que você pôde vivenciar e até mesmo de coisas que você deixou de viver. que linda essa tiragem, gente. Voltada única e exclusivamente para o teu eu, né? Aqui me mostrou esse desequilíbrio no teu financeiro. Talvez isso ou no amoroso, né? Porque aqui eu vejo dois grupinhos, mas o interessante é que os dois grupos estão vivenciando essa mesma sensação de preocupações. É como se hoje você não conseguisse mais prestar atenção no sol da manhã, no nascer do sol, no pôr do sol. É tudo automático, tudo muito mecanizado. Olha, lembra que eu disse aqui que você tem uma conexão com tudo? Você pode sim estar encontrando nesse momento, talvez até nessa tiragem, as respostas para as suas perguntas. Você se pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Caminhei, quantas escolhas eu fiz? Muitas vezes escolhas erradas? Quantas vezes eu fui útil e muitas vezes não fui reconhecido? Todas as vezes que eu olho para trás, eu vejo pessoas e coisas que se foram e eu ainda estou aqui. O que Deus quer de mim? O porquê de tanta luta? Não é essa a sua pergunta? Qual é o próximo passo? a carta da justiça vem mostrando uma justiça sendo feita na sua vida? Você vai conseguir encontrar o seu caminho, a sua plenitude, tem um novo começo para você e tem uma finalização. Lembra que eu disse que chega de você ficar isolado ou isolada, que está na hora de você voltar, a ver a vida com o colorido. Essa finalização precisa ser feita. Olha só, a carta do louco, que maravilha. Essa carta mostra você se jogando numa nova experiência, porque é isso que a gente vive nesse plano, experiências. Eu gostaria muito que você pudesse ver todas as cartas na mesa contando a tua história, a tua trajetória, quanto você foi amável, solidário, independente da situação que você se encontrava, você sempre tinha uma grande ideia, um sorriso, no rosto, uma palavra amiga. Isso já está dentro de você, é da sua natureza. Você é um imperador ou uma imperatriz, mas hoje se sente perdido, perdida, porque que dentre tantas qualidades que Deus me deu, pouco eu pude fazer e nada eu pude construir, ou pelo menos nada que me completasse. Lembra quando eu disse que você tem uma conexão especial, né? O imperador, a imperatriz, você está conectado com o todo. Aqui saiu a carta do mago e o seis de espadas logo abaixo da carta do louco. aqui pede conexão espiritual, tá? Você já se conectou com o seu passado, com a sua vida, com as experiências que você teve. Isso foi necessário. Olha só, no fundo do deck uma torre, a carta do mundo e o cavaleiro de espadas. Aqui vem pedindo para você se libertar de repente você está numa profissão que não te acrescenta só pelo dinheiro, algo que não te faz feliz. Você precisa se doar mais para a espiritualidade, se conecte com a espiritualidade. A mesma conexão que você fez com o teu passado, com o teu interior, com os seus fantasmas, você deve ter com a espiritualidade, pedir que te tragam clareza e luz, porque tem um mundo aqui para você. O cavaleiro de espadas para mim é como se fosse a espada do arcanjo Miguel, que vem abrindo os caminhos, cortando as barreiras e te trazendo esse novo começo. Mas algo tem que reuir, o velho tem que ser deixado para trás. Não fique olhando para trás sentindo saudade ou sentindo pena de si mesmo, porque muitas vezes você doou e não recebeu. Você foi colocado dentro de cada situação que você deveria vivenciar e fez isso com maestria. agora você tem que parar de se culpar e seguir o seu caminho com amor, com gratidão por tudo e por todos que passaram por você. por cada momento que você vivenciou, por cada decepção que te fortaleceu nessa vida, te fez uma pessoa mais esperta, mais forte, por por cada pedra de tropeço que foi colocado no seu caminho que muitas vezes pessoas é colocadas nas nossas vidas para dificultar as nossas vidas e está tudo certo elas vieram para fazer com que você se aprimorasse se lapidasse se conhecesse melhor eu vejo que você sendo homem ou sendo mulher você tinha uma conexão muito forte com uma pessoa mais velha pode ser seu pai sua mãe era alguém que você gostava muito de ouvir alguém que você sentia orgulho de ter ao seu lado que tinha muito amor por você vocês tinham uma conexão muito forte na infância na adolescência talvez tenha até hoje né eu vejo que muitas vezes você sente vontade de ir em busca de algo novo porque o que você tem hoje não te completa mais tudo que você vivenciou a tua história é como se faltasse algo e o que está faltando aqui é um aprendizado com a espiritualidade o que você busca você não encontra no outro você só vai encontrar dentro de si e na espiritualidade eles vão mostrar pra você tudo o que você precisa saber se joga tá finalize o que precisa ser finalizado nada do que aconteceu te destruiu só te fez mais forte engraçado que a carta da torre aqui nesse tarot ela não não caiu ela está inteira ela está sendo bombardeada por nuvens escuras mas está em pé esses seus conflitos né pode ser que você esteja passando pelo conflito no trabalho ou até mesmo olha só fim de ciclo mais uma a carta da morte três finalizações para você evite conflitos evite fazer com que outras pessoas entendam o que elas não querem entender eu vejo aqui que você tem uma necessidade muito grande de mostrar para o mundo algo que está dentro de você mas você encontrou muitas pessoas ruins no caminho mas você superou todas elas você sempre supera então evite discussões atritos conflitos internos você você não precisa mudar o mundo a carta da temperança vem pedindo para que você tenha paciência que a roda de samsara entrou se liberte de energias e pessoas ruins a carta do diabo vem mostrando esse aprisionamento tá esse aprisionamento pode ser uma imaturidade ah está me chamando de matura de maturo não é uma imaturidade emocional que vai se finalizar agora eu vejo você talvez você pode ter passado por essas coisas todas por conta de pessoas ruins que te emanaram energias ruins saiu a carta da bruxa que pode ser que por algum motivo você tenha sido espraguejado de repente na tua infância na tua adolescência e isso te machucou demais por isso a carta do diabo e a carta da bruxa mas o cavaleiro de espadas a espada do arcanjo Miguel vem trazendo a finalização você você é um ser de luz uma pessoa iluminada você é uma pessoa com dons muitos dons don da palavra don de trabalhar com as mãos a carta do sol vai te trazer clareza aqui eu posso estar falando com uma pessoa que trabalha com as mãos com artesanato com cura literalmente que tenha magia nas mãos talvez talvez você não conheça o poder que tem e por isso está aprisionado mentalmente porque o diabo ele aprisiona né ele não quer que o trabalhador da luz trabalhe ele coloca medos conflitos para atrapalhar sua evolução o conselho para você hoje com tantas finalizações e terminando com a carta da morte e a carta do sacerdote vem pedindo que você se conecte com a espiritualidade busque conhecimento espiritual estude faça um curso se você não tem conhecimento nenhum ter você tem mas está dormente dentro de você porque o diabo adormeceu mas você está protegido literalmente pela espiritualidade e vem aqui um seis de copas para você e um três de ouros você encontrando o equilíbrio a carta do carro faça a movimentação necessária pare de esperar não espere mais a hora é essa a espiritualidade vem dizendo que muito tempo já passou muitas histórias você já vivenciou coisas que não te fizeram feliz que não te acrescentaram que agora já deu de experiências frustradas que está na hora de você buscar o que realmente vai te comportar olha só conselho da cigana Sibeli eu vou olhar aqui no fundo do deck que não posso deixar de falar a carta do urso mostrando essa prisão você pode estar preso profissionalmente emocionalmente ou simplesmente mentalmente algo te aprisiona aí e vem pedindo finalização ali veio dez de paus veio a carta da morte pedindo essas finalizações no oculto talvez você nem tem noção do que vem te aprisionando porque estava no oculto a carta do urso tá a carta que caiu na mesa é a carta da cruz que pra mim vem te pedindo não só mostrando a vitória que você vai receber mas também te pedindo pra se conectar com a espiritualidade e também veio a carta dos peixes trazendo abundância pra tua vida então a abundância que você busca hoje não está no que passou e talvez não esteja no que você está fazendo mas em novos conhecimentos que a espiritualidade vai te trazer quando você abrir o seu coração e disser eu estou aqui eu estou pronto eu estou pronta nesse momento você vai ser intuído e vai receber pessoal medite isso vai ajudar muito você se conectar com a espiritualidade bom pessoal eu espero que a cidade tenha feito sentido pra você porque foi uma mensagem linda no dia de hoje e que de certa forma serve pra todos nós né todos nós necessitamos conhecer não só o que está nesse plano mas o que existe além e quando você descobrir esse além você vai se sentir completo não vai mais ter medos nem depressões nem ansiedade porque você vai descobrir que tem muito mais além disso que a gente pode ver e tocar o mundo espiritual é infinito as oportunidades são infinitas as chances são infinitas porque tudo é amor não culpe alguém que está interferindo a sua vida e te fazendo mal de alguma forma ele foi colocado ali pela espiritualidade pra que você voltasse pra dentro de você como saiu desde o início do jogo porque são as dificuldades que nos faz parar e refletir é a dor que nos lapida que nos fortalece quando você pega um diamante bruto ele tem que ser lapidado o diamante não reclama mas deve ser doloroso porque ele perde pedaços fagulhas durante o polimento mas quando ele é polido o brilho resplandece só então ele vai mostrar quem ele realmente é e todos a sua volta vai reconhecer o verdadeiro valor que ele tem do contrário ele seria apenas uma pedra bruta e a pessoa que está lapidando esse diamante é ruim? não ela está ajudando ele ser notado ser visto ser reconhecido pelo verdadeiro valor ele está lapidando para que seu brilho resplandeça e assim somos nós com as pessoas que nos querem como inimigos porque quando a espiritualidade está do nosso lado até quem quer atrapalhar ajuda peço nesse momento que Deus abençoe cada pessoa se conectar com essa leitura que essa mensagem pode tocar cada um de alguma forma em algum momento que Deus com seu amor infinito possa derramar bênçãos sobre essa pessoa nesse momento e sobre toda a sua família toda a sua parentela que essa pessoa possa descobrir o seu verdadeiro valor o seu verdadeiro potencial a sua força a sua garra a sua plenitude e ser próspero em todas as áreas da sua vida ser saudável ter um sorriso enorme a cada amanhecer ser grato por tudo e por todos conseguir sentir o resplendor do ar que respira do perfume das flores da leveza que flui nas asas das borboletas que o sol possa te trazer clareza e discernimento que você consiga anotar o seu verdadeiro potencial o seu verdadeiro valor descobrir qual o real motivo de tudo isso Deus derrame sobre essa pessoa uma gota apenas uma gotinha Senhor do seu amor e da sua misericórdia gratidão bom meus amores espero que essa tiragem tenha feito sentido para você gratidão namastê tchau